Música 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 Hey gris, drop into love Muitos falsos Eu lembro De todas que eu fiz E eu to Muitos falsos Dominando tudo Come again Sem maldade tio Valeu mesmo ladrão, campeão vai sair com o bolso cheio Hoje, vai conseguir fazer compra do mês Vai conseguir pagar as contas atrasada É, então Tamo junto Vitor Gabriel Pereira Martins Tamo junto Marina Pinheiro Fachin, muito obrigado Marina E é isso gente Os MC já estão aqui Bora que bora Cadê aquele brabo Rapaziada Pra quem não conhece A minha esquerda Certo Do rap Nossa direita aqui Cante Do França Então o que é pra nós aí Do rap começa atacando Então vamos que vamos Daudê É só o zídeo mais pesado da tribo Que incendei Isso é batalha Daudê Isso é batalha Daudê Demorou Isso é batalha Daudê E eu sei Por isso que nesse freestyle Agora eu sou sensei Quando eu tô fazendo rima Explico pra vocês Eu já cansei das suas rimas de 2006 Ei amigo No freestyle eu cheguei pra te matar E as ideias loucas já vou logo apresentar Porque cê copia rima quando tá no microfone Cê não é da Massaclan No máximo da Massaclone Oh oh Só que eu rimo pra cassete Cansou das de 2006 Hoje eu trouxe as de 2007 Fica tranquilo no improvisado Porque o cante tá tipo o Bombapete Sempre atualizado Então vai Já era meu mano Esse é seu fim Te atropelo Se não é sensei Eu vou te atropelar tipo um mestre splinter Você sabe bem meu camarada Então não vem mandando uma rima decorada Não é rima decorada porque tem eficiência Você é Bombapete Eu sou a concorrência Só que eu sou diferente Rimando eu tô com os fiéis Agora eu vou te pisar Cê fica abaixo dos meus pés Fica abaixo dos seus pés Seu idiota Você é minha concorrência Que hoje só concorre pra derrota Aí já era meu mano Cê tá ligado que é assim Fica abaixo dos meus pés Eu já ouvi essa aí Aí calma meu parceiro Que você não tem a visão Agora o do rap vai te dar uma lição Eu concorro com a derrota Mas passo revolução O maior derrotado ganhando Do maior campeão Qual que foi camarada Eu não vi isso aí semana passada Cê tá ligado meu mano Agora sua mente não tá alerta Eu sou mais o FIFA e FI Você só faz merda Sem essa de semana passada Tô fazendo a minha rima E já chego na levada Ei amigo eu tô focado na trajetória Passado é de museu Vim fazer minha própria história Passado é de museu Tudo bem Você tá ligado meu mano Que eu vou além Pode ter certeza que você é imaturo E foi estudando o passado Que nós evoluiu o futuro Batalha sanguinária do rap no ataque Cante MC na resposta Um minutinho pra vocês de casa participarem Certo? Bob 11 mil pessoas 11 mil? Se compartilhar Virar 15 hein 15 Chega 15 Chega 15 Aí gente Naquelas né Compartilha aí Salve pod mestre Tamo junto Fala aí Aí família Tá quase 15 mil pessoas Certo? Se cada um Tirar aquele 1 realzinho E 50 e 50 aí do bolso O campeão vai sair como? Com o HB20 HB20 2017 Então parça Quitada Quitada Tem uns calangos do mato aí Mano Os bichão Doam um centavo Os bichão é zico Os caras Os calangos do mato O importante é fortalecer De alguma forma Não é não Olhei o chat aqui O pod mestre Lá no chat Mas a gente Tem um bagulho Pra falar Tem não De podcast aí Tem algo pra falar não? É galera Gente Pode falar aí Sei lá Pode Fala então Galera Um salve aí pro pod mestre Tá ligado? Monstro Mas quinta-feira Agora? Quinta-feira agora Quinta-feira agora Iniciamos O Aldeia Cast Tá ligado? Vai ser o podcast Da BDA Eu e Mikezinho Seremos aí Os interlocutores Tá ligado? Os caras que vão apresentar o bagulho Que vão entrevistar a galera E sabe quem vai ser o primeiro convidado, mano? Que vai falar sobre a vida Sobre histórias engraçadas E pá Posso chutar um? Chuta Gosta de água? Gosta de água É o Kralke Não O Kralke deve gostar de água Sabendo o legal da dieta do Kralke Que legal Que legal Que legal Tá entendendo tudo sobre os líquidos Que o Kralke toma, hein? Mas aí, família Esse é o cara, mano Que legal, hein? Aí, irmão Obrigado por ter topado Tamo junto Prazerzaço, pô Prazerzaço Quinta-feira Cante MC no Aldeia Cast Tá ligado? Vamos fazer aí Um bagulho da hora Mandar muita risada Vai ser muito foda Vai ser muito foda E aguardem E já aproveita E cola lá no canal do YouTube Aldeia Cast Já tá no ar o canal Se inscreve lá, mano Ativa o sininho Que o bicho tá pegando, hein? Quinta-feira tem E aí? Bora Vota e os MC vão se enfrentar Pá, 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 pá Pá, 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 pá A batalha é bate-vota E os MC vão se enfrentar Pá, 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 pá Ok Pá, 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 pá Pá, 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 pá Encaixa no beat, vou disparar Cê tá ligado, meu mano? Começa a fazer rima na hora Vou improvisar Tio, brinca com as palavras É meu negócio Tu falou de museu Mas já te espanquei tanto Que cê me lembra um fóssil Mana, aqui cê sai do tom Cê me lembra um fóssil Ganharia se fosse um MC bom Mas não é Então já era no mano Seu crânio já trinca Pega a visão Quando eu tô fazendo rima Da hora, parceiro Você falou que até cê muda seu futuro Só que cor entra o do rap E agora você tá em cima do muro Que do rap é bem diferente Tô fazendo rima e já vou relatar Eu vim mudar meu presente Já perdi hoje Não perco a chance de te ganhar Tá ligado que eu já vou te quebrar Faço minha rima Você não dá palha Quer fazer trocadilho? Sou up E você só apertou na batalha Tá ligado que do rap Já chega fazendo freestyle Na mó disciplina Na verdade o que seria de você Se não tivesse a gesticulação na rima? Oh, oh, oh Mano, eu tô ativo Brincadeira com o swap Amigo, cê é só um aperitivo Cê tá ligado, mano A rima que que você fez Da swap eu já mandava Em 2006 Mandava em 2006 Demorou, tá tranquilão Continua a mesma rima Do passado, sangue bom Eu sou só o aperitivo Demorou, sou eficiente O aperitivo da batalha Que alimentou sua mente Oh, oh, alimentou sim Mano, eu não me iludo Alimentou minha mente Eu vomitei conteúdo Cê tá ligado, meu mano Presta atenção Até porque você tá falando de passado Mas o meu verso é ultra Meu mano, na quima Você vai ser ultrapassado Na verdade vomitou conteúdo Só que faço freestyle Não é legal Não vomitou conteúdo Então fica mudo Porque conteúdo não te faz mal Faço freestyle Sou original Por aqui na mó sinceridade Você vomita conteúdo Eu só vomito as verdades Uou, uou, uou Mano, cê não é capaz Cheio de conteúdo Toma em gove Fui ouvir um racionais Cê tá ligado, meu mano Que eu destraçalho No estilo Ice Blue Eu tardo, mas não falho Esse é o tipo de MC Da geração 2019 Que ele chapa na batalha Depois vai tomar em gove Quando eu faço meu freestyle Meu pensamento se move Quando eu chapo de rap Eu acordo escutando gog Segundo round Cabuloso Cante atacou Do rap respondeu E a galerinha É jurado Em você aí Que tá sentado No seu sofá Na sua cadeira gamer Ou sentado No colo de alguém Tá ligado, mano? Por favor, vote Que legal, hein, Bob Que legal, hein Que legal essas conversas É, ué Vai saber, meu pai Tem que pensar Em todas as ocasiões, né? Eu tenho uma curiosidade Será que tem alguém, rapaziada Que vê a batalha Na televisão Na sala, mano Com geral assistindo Quem vê fala eu aí, velho Será que tem alguém, velho? O quê? Que assiste na televisão Na sala, assim, ó Quem assiste pela televisão Tipo novela das nove Tipo novela das nove Será que tem? Ah, mas o cara é trola, né? Ó Será? Eu não confio nesse cara, não, velho Eu não confio nesse cara, não O chat é trola, velho O chat é trola, velho Não, dá pra confiar assim, cara Não dá, não confia, velho Não confia, não confia, jura Golpe do Pix Aqui tem coragem Fala seu cu Mas aí, a votação tá valendo, hein? Oi Segunda galera de casa Cante Próxima fase Valeu demais, Du Tamo junto, Ninja Sagrado Valeu, Cante Zera Te vejo na próxima Tchau Muitos paus Eu lembro de todos que eu pisei E eu tô muito sós Dominando tudo Come again Yeah Muitos paus